Bom, essa aqui é minha mais nova aquisição, esse aqui sim é o Texas Blue, vou tentar novamente, esse aqui chegou para mim como sendo o Texas Blue, mas eu descobri hoje que não é, aí eu comprei esse aqui, esse aqui eu paguei R$ 7,00, está pequenininho, vou ter que deixar ele nesse aquário pequeno aqui, para crescer, se desenvolver, ele vai ficar com o, ele vai ficar aqui com o Green Terror por enquanto, vamos ver ele se desenvolver um pouquinho, e se der tudo certo, logo, logo eu vou estar soltando ele aqui com os monstros, aí vamos deixar ele um pouquinho aí, para igualar a temperatura da água, e a química, aí daqui a pouco eu solto. E aí Amém. Amém.